Música Ora bem vindos de volta para mais uns testes Vamos iniciar então os testes das disquetes que estão no monte da direita Portanto isto tudo relacionado com o primeiro vídeo que eu mostrei deste lote de disquetes Vamos lá fazer aqui um cato E sim senhora, Arcanoide, Golf, Asphalt e Z Portanto RAM Menu Aparece-me que estão aqui 3 jogos 3 jogos Vamos ao Golf Número 1 Entra Soft Fighter Konami Golf A imagem está assinada ali SFT, acho eu, Soft Fighter E temos aqui o Konami Golf pela imagem O joystick funciona Um player Dois players Vamos a um player Claro Não está mal Clicamos para bater a bola e ele tem uma barra de power Portanto temos que clicar quando a barra estiver no máximo Andou 475 metros, foi isso? Não Faltavam 475, agora faltam 176 Portanto caímos no terreno difícil Isto agora é Tacadas difíceis Agora que já temos no verde Se calhar Ali no ecrã Da esquerda Podemos controlar a direção Para onde queremos lançar a bola Eu tentei não dar com força máxima Mas obviamente foi muita força à mesma Saio fora do ecrã Portanto ele deixa-me repetir Felizmente Vamos dar com os azuis Ok Então agora fazer pontaria E tem que ser só com uma barra azul ou duas Ah, foi demasiado Espera lá Ah, eu vinha de trocar de taco E, ah Portanto Para cima e para baixo toca de taco Onde diz ali straight Dá para mandar para o slice, para o hook O hook é para tirar do terreno acidentado Vamos fazer este Desisti Vamos tentar jogar outra vez E não sei se já perceberam Mas isto não tem som Eu pelo menos não estou a ouvir nada Agora ouve-se Mas depois fica silencioso Portanto ali Na direita Vou fazer pontaria para o outro lado A ver se não acerto na porra Dos objetos que estão A bloquear a bola O caminhão do lixo na rua Está a fazer um best care do camandro Ah, passei de um lado ao outro É, pá Não estou a perceber Porquê que isto manda para os sítios errados? Ah, foda-se Ah Ah, mas isto está sempre a mandar para o sítio errado Se eu não fizer pontaria Nunca vou lá E mesmo que a força mínima Não estou a perceber Vou meter com a força verde Não É muito mais Pai, este jogo tem aqui um bug qualquer Ou eu não estou a perceber isto Yep, não estou a perceber isto Amigos Não consigo jogar este jogo O gajo Está sempre a lançar a bola para o lado errado Olha ali Do lado direito Olha para onde é que ele está a lançar a bola É que ele nem sequer está a fazer pontaria Para a cena Está a fazer pontaria Para a coparta E aleluia Que cheguei aqui Oh, viram? É que isto não aparece no sítio certo Nem Agora teve som Pá, eu não sei como é que vos é dizer isto Mas isto é um mau jogo Espero que existam outros jogos de golf Bem melhores do que este Porque este jogo é uma banhada Literalmente Uma banhada Fiquei demasiado próximo Não vai correr bem Uh, consegui Ora, olha ele apontar para baixo Agora consegui menos jogadas Agora consegui menos jogadas Oh, grande atacada que eu dei Pumba Pá Muito confuso este jogo Muito confuso Agora temos que mandar para ali Para o campo acidentado Porque nas árvores não conta Agora sair deste campo acidentado Vai ser Um milagre Mas consegui mandar para esta zona Onde vou conseguir atacadas com força E consegui E consegui Temos que ter muito cuidado Quando ele aponta Está porcaria da bola Porque muitas das vezes Ele não vai ao sítio certo E agora por exemplo Está com força a mais Para conseguir Para conseguir Ora E queimei mesmo Mesmo Há queima Não percebi O que é que aconteceu ali Não percebi o que é que aconteceu ali Não dá para perceber Não dá para perceber se o terreno é SB Se o terreno é Xer Se está muito acidentado Pá Por acaso estou a conseguir atinar com isto Nem pensei que ia conseguir atinar com isto Por exemplo O gajo agora mandou uma bola para a esquerda Porquê? Nem eu sei porque é que ele mandou para ali tanto Isto não estava assim tão torto E agora? Eu dei uma atacada com força Porquê que a bola parou ali? Não faz sentido nenhum É que simplesmente não faz Sentido nenhum Eu nem vi a bola Parar no Na Hã? What the fuck? Fez Este jogo não vai passar disto Poderia Poderia obviamente Ser um jogo mais bem feito Mas não é Como desculpa É possível que seja dos primeiros jogos de golfe Do CPC Portanto Às vezes dou um É muito Às vezes dou um É boi Ok Ficamos por aqui Este jogo já não passa mais do mesmo Deve ter vários cenários diferentes Para entreter a malta Nesse aspecto Como tem vários campos diferentes Até se torna aliciante Graficamente não tem o color class do Spectrum Portanto Está porreito Só que a nível de som É super Super Básico E a nível de gráficos também está muito básico Diga-se de passagem Pá Mas Não está mal de todo Já joguei piores E já joguei melhores Até à próxima